Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre o programa para organizar fios nos postes do governo, hein? Olha que coisa, será que vai funcionar isso? Será que o governo consegue resolver alguma coisa? Pois é, eu acho importante falar disso porque isso daqui é uma das coisas que o pessoal fala assim Ah, mas no Ancapistão ninguém ia organizar isso, é todo mundo sair puxando fio aleatoriamente Olha como é que é a favela, todo mundo sai puxando fio e cano e para botar de qualquer jeito e coisa e tal E eu tenho uma opinião sobre isso, vamos entender esse assunto aqui, o que é esse programa de fios e coisa e tal E como é que isso pode ser resolvido numa sociedade libertária Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsobot Agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia, agradeço a você que está assistindo o nosso vídeo Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o governo resolveu criar esse programa, é o programa Poste Legal Programa Nacional de Compartilhamento de Postes ou Programa Poste Legal Segundo os ministros Juscelino Filho e Alexandre Silveira Assinaram a portaria com regras para organizar fios em postes, né? E aí o que eles estão dizendo aqui é que é um primeiro passo para resolver o problema e coisa e tal Recentemente uma preocupação grande com o poste por conta de procura de serviços de banda larga Em telefonia móvel e coisa e tal E que aí cada um bota o fio do jeito que quer e no final fica uma confusão danada E tem risco de problemas e coisa e tal E muita gente aponta que isso daqui seria o tipo de problema que só um governo resolve O governo tem que ir lá, tem que dizer como é que passa as coisas e coisa e tal E a verdade é que não, tá? Por quê? Porque o poste é da companhia que botou o poste ali, né? Alguém botou esse poste Então esse poste é dessa empresa Essa empresa tem o direito de fazer o que ela quiser ali naquele poste Então pela propriedade privada você já resolve esse tipo de problema, né? Evidentemente que outras empresas que queiram usar o mesmo poste que já está lá Elas vão ter que pagar um aluguel do poste, né? Isso já é assim, já é assim que funciona em qualquer lugar do mundo, né? Então não tem dúvida isso daí Isso aqui não precisa de governo, não precisa de portaria, não precisa de nada Precisa só de propriedade privada É o que todo mundo já sabe, é o básico do básico A propriedade privada é a maneira como a sociedade organiza A distribuição de bens escassos, né? Para pra pensar, se tivesse um monte de poste pendurado aqui E um monte de gente querendo usar o poste Como é que você poderia resolver esse problema? Você poderia ter um grande órgão central Que decide quem vai ficar com que poste nessa história Ou você pode fazer a propriedade privada A primeira pessoa que chegar lá no poste Começar a usar o poste é dela ao poste Então, ou seja, isso é a propriedade privada libertária Quem primeiro usa, delimita e defende uma área É o proprietário dela Depois disso as pessoas podem comprar Podem fazer negócio, vender, comprar e coisa e tal Alugar, por que não? Alugar é perfeitamente razoável dentro da ética libertária A ilusão de que um governo controlando faz melhor Do que as pessoas se organizando É falha Não, eles não fazem isso Ah, mas se uma empresa proibir todo mundo de usar os postes dela Beleza, vai ter outra empresa que vai botar poste do lado E vai acabar pegando esse mercado E vai ter muito mais lucro do que aquela que ficou com o poste dela Vazio ali, sem nada, né? Enfim, é uma besteira isso daqui No final das contas, acho que é muito melhor Deixar sempre o proprietário decidir o que tem na propriedade Aí você pode falar assim Ah, mas e se tiver um monte de poste? Então fica feio também? Fica ruim também? Beleza, onde é que o poste tá fincado? O poste tá fincado no chão O dono da propriedade ali, daquela rua Daquela região É que vai decidir se pode botar mais poste ou não pode botar mais poste Então pronto, tá tudo certo Tudo pela propriedade privada Você chega a uma conclusão e resolve sem precisar De governo no final das contas, né? Governo ao contrário A gente tem governo aqui Tem governo na favela Aliás, na favela tem dois governos Porque tem o governo da máfia grande, né? Do governo federal E tem o governo da máfia pequena Que é os traficantes Ou a milícia Ou o que quer que seja Que tem ali, né? Então tem dois governos na favela E ainda assim, é aquela bagunça Que você vê lá de um monte de gente Puxando fio E fazendo isso Por quê? Justamente porque não tem planejamento? Não, porque as pessoas não são proprietárias de nada Esse que é o problema da favela As pessoas não investem em fazer bons barracos Boas casas Bons lugares ali Porque você não é dono daquilo Como é que você vai investir num negócio Que você pode não ficar lá há muito tempo? Se as pessoas fossem donas dos lotes Donas dos terrenos Rapidamente elas começam a melhorar as coisas Começam a investir em manter o barraco melhor Em trazer água de uma maneira razoável Trazer energia elétrica Esse tipo de coisa Então é uma ilusão essa ideia De que, ah não O problema é planejamento Que tem que planejar Isso não existe Planejamento existe em escala pequena Pra uma atividade Pra um projeto Pra uma ação Planejamento de comunidades inteiras Meu amigo A comunidade sozinha Faz muito melhor que qualquer planejador central Obrigado por assistir o vídeo até o final Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Considere se tornar patrocinador Com valores a partir de R$ 1,99 Clique no botão seja membro abaixo Para saber as condições e vantagens De patrocinar o canal Mais informações sobre o nosso projeto Visite nossos sites indicados na tela Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau.